Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica assim, de ouro, hein? Como abrir o romã super fácil, sem perder nem um grãozinho. Vou ensinar pra vocês. Fica atento. Bora aprender comigo? Bem, gente, então vamos abrir o romã. Coloca uma vasilha embaixo e pega uma faca de ponta pra gente fazer uma tampinha nele. Tirar essa tampinha de cima dele. Vai girando a faca com cuidado, assim. E aí a tampinha vai levantar. Daqui a pouquinho a gente levanta a tampinha. A cascada dele é firme, não é dura, mas é firminha. Então, ó, vamos levantar a tampinha e tirar a parte branca. Tá vendo? O romã é sextavado. Ele tem umas partes mais altinhas. E nessas partes mais altas que a gente vai fazer um cortezinho com a faca. Tá vendo? Se vocês passam a mão, dá pra sentir que tem umas partes mais altas. Então, a gente vai fazer um cortezinho nessas partes mais altas. Com a faca de ponta, a gente começa em cima, vai até embaixo. Em todas as partes. A gente vai, ó, fez o corte. Aí é bom que em romã dá pra fazer um monte de coisa, né? Suco, geleia, sobremesas, até prato salgado pra fazer o molho. Na salada, combina com tudo. Então, e agora que vocês aprenderam, é super fácil de abrir, ó. Pra gente usar ele bastante. Açai os bolinhos, ó. E depois só tirar a sementinha com a mão. Ela vai soltando todinha. Olha que cor linda, né? Que o romã tem. Olha, uns grausinhos, ó. Muito fácil. Bem, como vocês acompanharam a dica da Mari de abrir um romã, viram como é fácil? É super fácil, ó. Olha isso. Muito fácil. Gostaram da dica? Se inscreve no canal, dá seu like. Até o próximo vídeo. Beijinho!